E com a diminuição de 5 para 4 meses no intervalo entre a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e a dose de reforço, o país tem 30 milhões de pessoas que já podem comparecer aos postos de saúde para receber a imunização extra. Com a nova recomendação do Ministério da Saúde, todos os brasileiros que tomaram a segunda dose contra a Covid-19 antes do dia 20 de agosto, já podem receber o reforço. Maria Cristina não perdeu tempo e veio até o posto de saúde garantir essa proteção extra. Com antecipação, resolvemos vir logo, né? Por conta da aglomeração e passar as festas de fim de ano mais tranquila. 30 milhões de brasileiros já podem receber a terceira dose contra o coronavírus. O Pará é um dos estados com menos adesão à dose de reforço. Menos de 5% da população paraense recebeu a terceira dose. A situação só é pior no Amapá, no Acre e em Roraima. A diminuição do intervalo de 5 meses para 4 no reforço pode ser uma estratégia para aumentar a imunização. Entre os estados com as melhores taxas de aplicação da terceira dose, Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar, seguido de São Paulo e Espírito Santo. Para esta hepatologista especialista em doenças transmissíveis, a abreviação do intervalo entre as vacinas pode ajudar a conter o avanço da variante Ômicron no país. E podemos atender um calendário que permita a formação de anticorpos com intervalo menor, garantindo uma melhor imunidade da população. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul